E aí Cadê meu alô trem mala? Cadê meu alô trem mala? Cadê meu alô trem mala? Eu tô aqui no trem, no trem do 5, 5 que eu diga, canal 5, tá? Eu tô nesse trem aí, de qualquer maneira. Eu quero uma vaga nesse trem. Nem que seja no teto do trem, eu quero estar no trem. Então venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá, ok? 5, 5 e todo dia às 5 da tarde tem o trem das 5. Esse é que é dinâmico mesmo. E aqui também a Rádio Povo CBN, a M1010. E o ferroviário, irmão? O teu I love o Ferrão e da tua neta. Que é que ele foi fazer lá em Belém do Pará. Outro fracasso. Quando eu pensava que ele ia ser o diferente da turma, perdeu também. Perdeu para o clube do Remo. Amarga. A primeira derrota. Amargou é bom demais, não é? A primeira derrota na Série C. Emanuel Bruno, que veio da escolinha do trem-bala, tem os detalhes dos gols da partida. Passa adiante, Emanuel Bruno. Ferrão, em busca do objetivo principal, teve dificuldades. O Remo, jogando em casa, deu trabalho. A equipe paraense até deu uma chance para o ferroviário. Ficou com um a menos boa parte do jogo. Mas foi o Fredson que abriu o placar. O Remo continuava melhor. E com o Eduardo Ramos, cabeceou depois da bola passar por todo mundo. Para diminuir o prejuízo, o Tubarão teve um pênalti que o Elton Rato foi para a cobrança. E converteu. O ferroviário não conseguiu o empate e amargou a primeira derrota na Série C. Vocês repararam aí uma coisa? No lance, o segundo gol do Remo, eu mandava o Saqueira ir embora de lá mesmo. Você vai a pé. Você volta a pé para Fortaleza. A bola vem, ele faz bem assim. Se bate. A bola passa. E o cara do Remo faz o gol. Era para ele espantar a bola. Eu não sei o que ele viu no chão. Você pode ter visto um buraco deste tamanho. Essas coisas que acabam com o time de futebol. Mas eu quero encerrar o programa de hoje com uma cena que me emocionou bastante. Olha que eu sou chorão. Eu choro por tudo. Meu Deus do céu. Eu nasci assim. Saque Ponte tem razão. Saque Ponte nem chora, mas eu choro. Nós recebemos essas imagens que vocês vão ver agora. É do filho do Rodrigo, do bairro Otran Muniz. Comemorou a festinha dele três meses do Bento, filho dele. Está aí a imagem. Toda decorada com o tema do trem bala. Esses são os verdadeiros passageiros do trem bala. Está aí. Três meses. Olha o tema aí. O trem bala. Olha o bolo. E daí, em tudo, menino, tem até a foto do Azinho ali. Está bom? Tem o bolo, tem tudo. Foto do Azinho, do Sérgio, do Renilson, da turma, toda ali no trem bala. Oh, meu Deus do céu. É para emocionar qualquer um. É, não é? Três, três, três meses. E ele presta essa homenagem significativa ao trem bala. Só não vou chorar. Porque, pelo amor de Deus, vai dar para chorar. Não dá. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Me emociona, me toca muito e toca todos nós. Você tem um minuto para o teu recado final. O Breno, ou melhor, Azinho, passa adiante. Eu tenho uma dúvida no que está acontecendo no Fortaleza. Se é dinheiro, se é pagamento, se é atrito, se é igrejinha no grupo, alguma coisa está normal no Fortaleza. Quero aproveitar e mandar meu alunzinho aqui, né? Paani, que está ouvindo o programa, ao lado do doutor Costa Araújo, meu querido irmão Tony Azim e o craque albano, Sérgio. Sérgio, é demais. Sérgio, 30 segundos para o teu recado cruel. Antes que o Regis me dê o Miso Goele aqui. Passa adiante. Sem esquecer o detalhe, o primeiro gol do Remo, o goleiro, o Ferroviário botou a bola para dentro. No segundo que o Zadinho se abaixou, alguém do Remo deve ter gritado, olha a Covid aí perto, e ele se abaixou. Ferrão, primeira viagem, Ferroviário de avião este ano, hein? Fez um mal danado ao time. Passa adiante. Está vindo aqui a viagem do trem mala, está lá cantando o trem letreiro aqui do trem mala até amanhã, meio dia, todo dia, todo dia, meio dia, eu estou no trem, cinco, o canal cinco de Rádio Povo, CBN, AM 1010. Passa adiante.